Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais detalhes sobre a DLC O Cerco de Paris Que está para chegar agora no mês de agosto no próximo dia 12 Para todo mundo que tem a Season Pass ou que vai comprar o conteúdo separadamente Nesse vídeo, pessoal, quero mostrar para vocês as tatuagens que estarão disponíveis neste conteúdo São tatuagens exclusivas, não vistas ainda em nenhum lugar Então, conteúdo fino para vocês aqui no canal Em primeira mão, espero que vocês gostem Se possível, pessoal, já dá aquela chapuletada no like Que vocês sabem que ajuda muito o trabalho que a gente faz aqui Por favor, não custa nada, é rapidinho Gratidão por essa sua ação, tá? Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, uma espiada e gostando Se inscreva ativando o sininho de notificação Bora lá, vamos ver qual é que é então essa das tatuagens novas do jogo E eu espero que vocês gostem, tá? São 4, 5 ao todo Sua presença me deixa muito feliz Valeu E eu não... Tem estilos novos para você Fica quieta E eu não sei dizer para vocês, pessoal Qual vai ser a forma, né? De conseguirmos elas no jogo Provavelmente vai ser aquela questão das cartinhas, né? Que ficam voando ali e tal, os papelzinhos Ou, como eu acredito que vai ter uma loja de troca, né? Por mercadoria Igual foi a Azara lá nos Druidas Eu acho que vai ter também na França algo parecido Já que aquele esquema lá dos rebeldes e tal Que a gente discutiu em vídeos anteriores aqui, né? Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu colocar aqui A primeira delas vai ser a Oriflame Eu acho que é assim que fala Dá uma volta aí, Eivor Pra galera ver Deixa eu fazer o seguinte Eu vou deixar ele sem cabelo nenhum Carecão Aê Que daí dá pra vocês ver melhor, né? Dá pra todo mundo ver melhor Então olha aí Dá uma giradinha aí Oriflame na cabeça Oriflame Olha só E vocês vão notar, pessoal Que todas elas vão ter esse ar meio de Cristianismo Vai ter umas cruz Símbolos cristãos Vocês vão ver Vocês vão ver A Oriflame Cadê? Deve ser essa aqui Essa aqui, ó Do braço, né? Ó, pode ver, ó Tá vendo ali? Duas cruzes Logo abaixo aqui, ó Tem o que parece ser um Um papa Um cardeal Não sei Cruz aqui de novo Uma vela Uma coroa Acho que é uma coroa papal Não parece? Beleza Beleza O outro braço É o mesmo desenho Praticamente Só que pro outro lado, né? Tem um P na mão Não sei o que que é E o Oriflame E o Oriflame Nas costas Olha aí, ó Uma grande espada Também simbolizando cruz, né? Mas é uma espada Aqui Tá vendo ali? Tá vendo ali? Legal E o que pode Mano, não sei Mas tá me parecendo Uma simbolização Simbolização Existe isso? É Simbologia Sei lá Da Joiosa Não é não? A Joiosa Que tem tipo Um morceguinho Desse lado Um morceguinho Desse outro Tá parecendo Uma cabecinha De um bicho Aqui, ó Não parece? Mas sei lá Tá aí, ó Então esse É o pack De tatuagens Oriflame Vou mostrar Bem de perto E agora o personagem Inteiro É legal No Eivor Porque não tem Tampa nos peitos, né? Aí dá pra ver tudo É legal Bacana Agora que eu vi Aqui no braço, mano Parece duas ombreiras, né? Tá vendo ali, ó Que tem tipo Uma marra Por debaixo do braço Olha lá De costas Dá pra ver melhor Beleza Bora pro próximo Que é a Mendicante Aqui já tem Cores azuis E amarelas Mendicante Nossa, olha só Não tinha notado Isso aqui atrás Na nuca Tá aí Tá aí Mendicante Aqui É aquele tipo De tatuagem Mesmo Que é Azul Ó Que é bem Colorido Ó Aqui tem o que, mano? Deve ser o O grau O grau Aqui, ó É uma cruz Também Agora o braço Olha lá Olha lá Tem um homem Com uma coroa E o que parece ser Um pão Um cálice Uma cruz Lua Isso aqui parece Aquelas cruzes De vitral, né? Um brasão Um escudo No ombro E aqui no antebraço O que é isso aqui, mano? São três pessoas? São Nossa Não consigo entender Muito bem O que é isso aqui, não Mas é um cara Com uma lança E um escudo Só que cruzando os braços Aqui é um rosto De alguém ali De boca aberta Parecendo aquele quadro Do grito É Ok Braço direito A mesma coisa Os braços Praticamente São os mesmos Desenhos, tá Pessoal Tá aí Nas costas Também Um grande detalhe Tá aí, mano Mendicante O pack De tatuagens Mendicante Não é uma cruz Diretamente falando Mas parece também Tem uma serpente Ali Embaixo Três lanças Oh meu Deus do céu Eu penso em cada coisa Eu ia falar Tem uma serpente Saindo do rabo Doe, bro Aí Que deu ruim Aí olha lá Tem umas letras Também No rosto Um K Olha lá, mano Um K de Calil No peito Direito Um A No peito Esquerdo Um T Não faço ideia O que isso significa Mas se vocês manjam Comentem aí Tá aí Beleza Vamos pro próximo Cara Esse aqui Eu gostei Se chama Ouroboros Olha aí Na cabeça Cobre a nuca Ouroboros Era o Ouroboros O bagulho Que Que deu ruim Lá no Resident Evil 5 Não era? Os Ouroboros Ouroboros Sei lá Tá aí Ouroboros No peito Cara Olha que legal Legal e bizarro É Volta aqui Fica parado É uma caveirinha Lá no centro É uma caveirinha Segurando Uma espada Tá em volta A uma corda E eu No braço Aqui na frente Parece um Que que é? Um cavaleiro Um cavaleiro francês Com escudo Um brasão No escudo E atrás Mano Tem um bagulho Muito bizarro Atrás parece a morte Tá ligado? Não dá pra entender Muito bem O que que é não Mas Ou é um cara Com uma máscara Bizarra Ou o rosto Deformado Não sei Segurando uma espada E ele usa um capuz Também Aí vai descendo Deixa eu ver Aqui É o restante é É Uma corda E Plantas Né? Beleza A mesma coisa Só que No outro braço É Exatamente O mesmo desenho E por fim As costas Mano É É Mano É um cavaleiro morto Cara Um cavaleiro morto Empunhando uma espada Bizarro Né? Pec Ouroboros Ok Próximo Próximo Ah Isso aqui é bem Simplesinho Viu Cara Parece Parece mais Tatuagem ainda Não pronta Tá ligado? É só traços Flor de lis É mais Voltada Pro lado Angelical Da coisa Tá ligado? Tem bastante Asinha De anjo Anjo Ó No nariz do O Eivor Tem uma cruz Nas bochechas Asas Em cima Da sobrancelha Duas Flores Rosas Parece Ó Uma cruz Embaixo No umbigo Pra cima Vai subindo Tipo uma flor Aí parece Uma arquitetura De vitral Nos peitos E nas costelas No braço Quase que o mesmo Cara É o mesmo desenho Que tá no peito Só acrescenta Aqui embaixo Asas Só acrescenta asas Logo abaixo Da cruz A mesma coisa No outro É um vitral Né mano Que tá aqui atrás Eu vejo Como um vitral Ó Só que elas São diferentes São diferentes Em cima Não cara Na verdade Olha que bizarro Na verdade Elas são iguais Só que uma Tá posicionada Mais acima Que o outro A do braço direito Tá posicionada Mais pra cima Do que a do braço esquerdo Mas é o mesmo desenho Não, não, não Não é mendicante não Flores de lis Aí ó Duas rosas Em cima Seguido da cruz No meio Duas asas Dois Anjos Ali Um de cada lado Segurando uma espada Estão sentados Pra baixo Asa É Pra baixo É o mesmo desenho De ponta cabeça Simples, né Conjunto de tatuagem Flor de lis De todas elas A que eu vou mostrar agora Eu acho que é a mais espalhafatosa Espalhafatosa É Mais colorida, né Que é a carolíngia Literalmente Uma baita cruz No zói Olha ali Parece mais um adesivo Que colaram na cara dele Né mano É muito bem trabalhado Tem várias cores Não parece uma tatuagem Rústica Viking Até porque não é Né Olha Olha Esse peitoral Caraca Mano Caraca Velho Olha isso É pontinho por pontinho Ele quadradinho por quadradinho Que tá descendo Nessa faixa enorme Tá vendo Na verdade É uma baita cruz Né A mesma coisa aqui Do outro lado E agora nas costas Velho Olha essa tatuagem Uma cruz em cima Pra baixo Um coração Furado Jorrando sangue Numa mão furada Simbolizando a mão de Cristo E esse sangue Ou vinho Sei lá o que que é Sendo colhido Numa taça Com outras mãos Que tão por baixo E no centro Uma espada Por isso que eu falei Mano É bizarro né Uma tatuagem bizarra Mano Os bagulhos esquisitos Isso é louco É como eu falei Eu não sei como isso vai chegar Na DLC Se você vai precisar Buscar os panfletinhos Que fica correndo de você Tal ou se vai ser Tal ou se vai ser por troca Em algum lugar específico Ou até mesmo compra Né Na Na Como é que fala Tem umas lojas né No jogo também Nos lugares De larejo Dá pra comprar também Provavelmente Mas tá ai caras Eu espero que vocês Tenham gostado São 5 conjuntos De tatuagens Novos Pelo menos Eu não vi em nenhum Outro lugar Tá Né Então com certeza É da DLC Comentem aqui O que vocês acharam Se vocês gostariam De coisas Mais diferentes Tudo aqui Que eu mostrei Aparentemente Tá voltada Pro Cristianismo O que fortalece Aí a questão Da DLC Da França Tal Enfim Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De comentar no vídeo Fomos patrocinados Pela Pro Play O link tá na descrição Se você tá precisando De um gás Vai lá E compra Com o cupom GamerLiu Pra 20% De desconto Não se esqueçam De seguir o Liu Nas redes sociais Isso é muito importante Principalmente Lá no Twitter Que é o lugar Que eu mais sou ativo Com a galera E também no Instagram Pra conhecer os nossos Bastidores E ficar Ligadaço Nos sorteios Que estão Pra acontecer Só lá Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus Obrigado.